Olá, gente! Tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui nesse canal e hoje a gente vai falar de um assunto que vocês me perguntam bastante, que é trocas e devoluções. Vou começar falando sobre a loja física, depois eu falo sobre loja online, venda à distância, pra não confundir muito, tá? Troca aqui na loja física, já vou deixar bem claro que não é obrigado pelo Código de Defesa do Consumidor, você não precisa trocar peças compradas na loja física. Por quê? Porque o cliente já teve a oportunidade de vir na loja, tocar na peça e experimentar a peça. Mesmo que ele não experimente porque não queira, ou porque o provador tá ocupado, ou porque alguma coisa, ele tocou na peça, ele viu a peça, ele olhou, ele teve uma ideia se aquela peça cabia nele ou não. Então você não é obrigado a trocar, tá bom? Salvo em caso de defeito, se ela tiver defeito de fábrica, por exemplo, sei lá, o zíper vem o quebrado, o botão vem o quebrado, ela vem com uma falta de costura, alguma coisa assim, porque a gente sabe o que acontece, né? Tem peça que vem faltando costura, você consegue até ver que não foi nenhum cliente que danificou, você consegue ver que realmente a costura não pegou ali. Também aconteceu no final do ano de vir peças aqui na loja com, eu nem sei se eu mostrei pra vocês, mas uns shortinhos de tecido, esses shortinhos assim, ó, eles vinham com marca de... Alguns vieram com marca de máquina, marca de furinho, eu acho que eles fabricaram tanto disso aqui, que eles acabaram passando despercebido e acabaram furando um pouco, nem sei como é que faz isso, mas é alguma coisa de costura, eu troquei todos, tá? Não tive prejuízo, troquei com fornecedor, e não tive troca de cliente, eu só quis dar um exemplo que poderia ser algo considerado defeito, que o cliente poderia vir trocar ou querer o dinheiro de volta, tá bom? Nesses casos não aconteceu, porque tudo eu olhei antes de colocar na loja e nem coloquei pra venda, mas caso tivesse passado o despercebido, o cliente tivesse vindo trocar, eu teria sim que trocar e talvez até devolver o dinheiro se ele quisesse, tá bom? Aí já fica uma pergunta também que me perguntaram se eu devolvo o dinheiro. Gente, não, nunca devolvi, nem vou devolver, nunca devolvi dinheiro. Pode acontecer que nem eu falei nesse caso de, né, da roupa estar com defeito de fábrica e aí o cliente não querer trocar por nada, você oferece uma troca, não, eu troco, não sei o que, mas o cliente fala, não, não gostei de nada, eu quero o meu dinheiro. Aí você devolve, mas assim, gente, é raro acontecer esse tipo de coisa, porque se você prestar atenção na sua loja, toda vez que chegar a mercadoria, você olhar direitinho, olhar se tá faltando costura, olhar se vem com defeito, olhar tudo muito direitinho antes de colocar na arara, raramente vai acontecer de vir alguém com peça de defeito de fábrica. Nunca aconteceu comigo, na verdade, pensando aqui, nunca aconteceu, porque tudo que vem com defeito de fábrica eu tiro antes de colocar na loja. Então é uma atenção sua e de lojista também fazer isso, tá? Evita, pra evitar esse tipo de coisa, tá? A minha política de troca são sete dias corridos, não são úteis, então o cliente tem sete dias corridos pra vir na loja pra trocar. Tá escrito na minha etiqueta, eu sempre deixo, é sempre bom você deixar claro qual é a tua política de troca. Então, deixa na etiqueta, deixa num papelzinho do lado do balcão, a gente coloca até dentro do provador, eu não coloco porque o meu provador é pequeno, acho que vai ficar muita informação, mas a gente coloca dentro do provador, a gente coloca no caixa, coloca na etiqueta, e se você não faz troca, também coloca em todo lugar, não realizamos troca, tá? Se você não realiza troca de alguma coisa específica, eu até preciso fazer aqui na loja, você também pode deixar, por exemplo, cria uma política de troca. Não trocamos peças brancas, peças de renda, peças íntimas e peças em promoção. Normalmente é isso, então você coloca também que você não troca, tá? E se você não quiser trocar nada, você não precisa, gente, é seu direito, tá? Se o cliente vir e falar, não, eu quero trocar, você fala, não, eu não troco. Mas deixa bem claro na hora que tá vendendo também, porque eu acho legal essa comunicação. Eu ia ficar bem chateada de ir num lugar, trocar alguma coisa, chega lá a pessoa e fala, a gente não faz troca, eu ia falar, poxa, por que não me avisou na hora que eu comprei? Então você coloca um pouquinho no lugar do cliente também, não pensar só em você como lojista, tá? E eu acho legal a troca também, porque você fideliza o cliente, né, gente? Põe um prazo curto, qualquer coisa, 3 dias, 5 dias, até em casa de presente, sabe? Eu ia ficar bem chateada de ir num lugar, comprar um presente pra alguém, essa roupa não caber na pessoa, a pessoa não gostar do que eu comprei e ela não tem o direito de trocar. Então pensa aí com carinho sobre isso, tá? Mas é um direito teu e você escolhe. Me perguntaram se já aconteceu alguma coisa aqui na loja, se já teve algum barraco por causa de troca. Aconteceu duas vezes, duas situações só nesses 4 anos de loja. Uma menina levou peça branca, eu falei que não tinha troca, ela veio depois, disse que ia com o advogado. Além de ela querer trocar a peça que eu falei que não tinha troca, ela ainda trouxe a peça com defeito que ela mesma causou. Então ela falou que ia entrar com o advogado, porque ela estudava isso, não sei o que, ia chamar a polícia, não sei o que. Gente, no fim não deu em nada, ela sumiu, a gente também não devolveu e foi isso, tá? Mas fiquem tranquilos, eu sei que causa um estresse, é horrível, eu nem tava aqui no dia, mas eu conversei com ela pro telefone, as eram caras que conversaram com ela pessoalmente, eu chorava, desesperada, achando que a menina ia acabar com a minha loja. Coisa de iniciante, mas não vai acabar não. E se ela vem com a polícia, você fala, tá, e onde que tá na lei que eu sou obrigada a trocar pra você? Ah, o policial vai olhar pra cara dela e vai falar, realmente, o loucista tá certo, tá? Então não se preocupem com isso, a gente fica com medo e tal, mas desencana, tá? Você não tem obrigação, se você tá dentro da lei, desencana, não vai dar em nada, tá? Teve uma vez também que o short da mulher abriu, mas ela realmente tinha comprado um tamanho menor que o dela, só que pra não ficar muito chato, eu levei na costureira, costurei de novo, paguei a costura e devolvi o short pra ela e também ficou tudo aquém. Teve essa vez também, mas foi isso. E aí, vendas online, eu vou falar de vendas online porque eu sei que muita gente aí vende através do Instagram e WhatsApp, não tem site, mas vende através do Instagram e do WhatsApp, que é enquadra como venda online, tá, gente? Qualquer compra que a pessoa fizer, que ela não está vendo o produto pessoalmente, ela não está olhando, pegando no produto, é considerado venda online. Então, por telefone, WhatsApp, Instagram, site, é venda online, tá? Porque a pessoa olhou, às vezes, na foto ela viu uma coisa e chegou lá e era outra. Então, em caso de troca, você não é obrigada a trocar também, mas você é obrigada a fazer a devolução caso ela queira devolver o produto. Então, se chegou na casa dela, ela olhou, não gostou e falou, olha, Andressa, eu quero devolver, ela pode devolver. Ela tem sete dias para manifestar essa devolução. Dentro de sete dias, ela pode entrar em contato com você e falar, olha, eu não quero mais essa peça, quer dizer, eu não quero essa peça, eu não gostei. E aí, você tem que encarcar com tudo, tá, gente? Então, se for motoboy, por exemplo, você tem que devolver o dinheiro que ela pagou de frete do motoboy e você tem que pagar para o motoboy na casa dela buscar a peça, tá? É você que tem que pagar tudo e devolver o dinheiro da peça para ela também, tá? Todos os custos em casa de devolução é da loja, o cliente não fica com custo algum, tá? São todos os custos da loja e aí chega, você abre a peça, dá uma olhada, vê se ela não agiu de má fé, não usou, não está com cheiro, não está com defeito, não está rasgado, alguma coisa assim. Se tiver com defeito, nunca aconteceu comigo, gente, mas se tiver com defeito, você pega o motoboy e manda de volta para a casa dela e fala, olha, eu não vou devolver o dinheiro porque a peça veio com defeito. Foi você quem causou, você que rasgou, você que lavou, está com cheiro de cigarro, cheiro de alguma coisa assim. Nunca aconteceu comigo, deve ser bem chato, mas dá um jeito aí, tá? Conversa com ela e vê o que acontece. Até porque uma cliente que ajuda de má fé, de verdade, gente, não é uma cliente que você precisa ter. Sério mesmo, assim. Então, às vezes você está com uma ideia, vou perder a cliente. Mas é uma cliente que ajuda de má fé com você, provavelmente ela ia comprar outras vezes e ia fazer a mesma coisa. Então, assim, você devolve a peça. Também se não quiser ter dor de cabeça, quiser arcar com o custo, fala para ela, olha, eu estou te devolvendo o dinheiro, mas você me devolveu a peça com defeito, tá? Se eu estou fazendo isso para evitar dor de cabeça, ela já entende que você não quer mais ela como cliente. Eu não sei, gente, vê aí como que vocês conversam com o cliente sobre isso, tá? Nunca aconteceu comigo, então eu não posso contar uma experiência minha. Aconteceu uma devolução no meu site, uma única devolução, mas foi tudo ok. A menina falou que não queria, não queria trocar, ela queria devolver. Eu entrei em contato com ela, ela me mandou de volta pelo correio, eu olhei, estava tudo perfeito. Ela mandou tudo bem perfeitinho, devolvi o dinheiro para ela e deu tudo certo, tá bom? Então, foi tudo tranquilo comigo até agora. E troca aqui na loja, gente, eu tenho pouquíssimas trocas. Mesmo me permitindo a troca, tinha vezes que eu falava, vai, 15 dias para o cliente. E não tinha troca, nem presente, era impressionante sempre, sabe? Ainda bem, não tem. Até em janeiro, que eu achei que em janeiro as pessoas falam que vem muita troca. Não tem muita troca, as pessoas levam para o presente e dá tudo certo. Uma coisa que eu queria falar, que eu esqueço de fazer também, que você precisa fazer, é quando você coloca lá que é 7 dias, por exemplo, você precisa saber a data que a pessoa comprou, né? Então, se você não emite cupom fiscal ou qualquer recibo, que seja, coloca na etiqueta, por exemplo, a etiqueta está aqui, você pega e escreve em algum lugar da etiqueta, pode ser um lugar pequeno, que nem aqui embaixo está escrito, troca somente com essa etiqueta fixada na peça no prazo de 7 dias, está escrito na minha. Então, você vem e coloca aqui a data de caneta mesmo, pode ser caneta preta, aqui é tudo pretinho, coloca a data, porque às vezes a gente até decora o dia que o cliente vem na loja, né? A gente lembra do cliente e fala, eu acho que ele vem atual dia. Mas às vezes não, né, gente? Aí às vezes o cliente comprou, ele fala, eu vou lá fingir que foi 7 dias, não tem data mesmo, mas já faz um mês. E aí como é que você vai discutir com ele sobre isso? Não tem condição, entendeu? Aí o cliente sim pode dar o doido nele, chamar a polícia, chamar sei lá quem, fazer o maior escarcel na tua loja, e você realmente não sabe como fazer, porque não tem um recibo, não tem uma data, não tem como você provar que quem está errado é ele, e não você, tá? Então coloca a data, eu sempre esqueci de fazer isso, mas bem lembrado agora no vídeo, coloca a data, deixa tudo certinho, pro cliente não agir de má fé com você nesse caso, tá bom? Eu acho que eu falei, né, de troca de... Recapitulando, se eu falei demais, é, loja online, qualquer tipo de venda online, você é obrigada a devolver todo o dinheiro e todos os custos de frete, se o cliente manifestar isso dentro do prazo de 7 dias, desde que quando o produto chega esteja tudo ok, tá bom? Defeito, gente, esqueci de falar, se o produto for com defeito na venda online, você também é obrigado a devolver o dinheiro, tá bom? Defeito, você é obrigado a devolver o dinheiro, e aí você tem que avaliar se o defeito foi defeito de fábrica, ou se foi um defeito feito pelo cliente, também é um negocinho chato. Fica de dica, toda vez que você for pegar a embalagem de volta, a caixa na troca, filma, filma você abrindo a caixa, filma você abrindo a sacola, se for pro motoboy, pro correio, filma, porque aí no seu ar fica gravada a data que foi feito o vídeo, a hora, né, tudo certinho, e aí é uma comprovação que você tem também, ó, na hora que eu abri a sua caixa, a peça já estava assim, tá? Eu acho legal você fazer isso também, que aí é uma forma de se resguardar. Faz o máximo que conseguir, foto, vídeo, o que você conseguir pra se resguardar no online. E no físico, gente, não precisa, tá bom? Então se você só tem loja física, não vende por Instagram, não vende por WhatsApp, ou quando você vende por Instagram ou WhatsApp, a pessoa passa na sua loja pra retirar, não é motoboy, já abra a peça ali na frente da pessoa e já mostra, porque aí também já desenquadra o direito de devolução de arrependimento, eles chamam de arrependimento, tá bom? Eu acho que é isso que eu tinha que falar, falei aqui pra vocês quais são as minhas políticas de troca, né? Ah, na loja online, eu, na minha, eu coloquei a política de troca, que em caso de, se a pessoa quiser trocar produtos por tamanho, cor, ela paga o frete pra voltar e eu pago o frete pra ir. Eu fiz isso pra não perder o cliente, pra fidelizar o cliente mesmo, tá bom? Vou ficar com esse custo aí do frete, mas é pra fidelizar, tá? Então ela paga pra voltar e eu pago pra ir. No fim, o cliente ficou com dois fretes e é ele que decide se ele quer trocar ou não. Se ele quiser devolver, eu que fico com todos os fretes, tá bom? E na minha loja física aqui, eu coloquei o prazo de sete dias pra ficar igual ao do online, que é o de arrependimento. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se tiver mais alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo, tá bom? Só comentar aqui embaixo. Andressa, isso, Andressa, aquilo, que se eu conseguir ajudar, eu ajudo vocês. Como que é a política de troca na loja de vocês, comenta aqui. Já tiveram problema com troca? Bora conversar, que é legal trocar esse tipo de experiência. Se você é novo aqui, não esquece de se inscrever no canal, é só clicar aqui embaixo. Curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo com suas amigas, amigos que tem loja e tem muita dúvida em caso de troca. E me segue lá no Instagram. Um beijo e até o próximo. Tchau!